Música 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 Não, não é bom. Então, você pode não acreditar? Sim. Você pode fazer isso? Eu não acredito. Sim. Eu acho que sim. Como é o agrado... Não, mas... Você não tem problema. Não tem problema. Sim, eu tenho medo. a gente vai lá, então vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aqui, nós temos tudo isso. Nós temos aqui em Jacky Chain, nós temos aqui em Karate. Nós temos aqui em Chino. Nós temos que organizar, e de volta, é o que nós precisamos fazer. E nós não precisamos fazer papel. É a boca, a grã de maco. Não, não é. Não, não tem nada para entender. Não tem nada para entender! Pelo menos isso. Não, você não pode fazer isso, não sabe como ele. O que é qual há você. O que é a minha mãe, eu não sei. Eu só conheço aquele que trabalha em Juízo. Então, nós temos aqui. Mas que eu não sei o que ele precisa. Mas eu não sei although aqui em Noronha. Bem, eu não sei como ele. Então, eu tenho 20 anos aqui, mas eu tenho aqui e eu escolho. Então, você tem como eu mesmo. Nós escolhemos um escena. Nos escenas, nuestra cerveja sonora e infelizmente. Nós somos muitoゴajos. Não há alguma coisa que nos escrasa dele. Como ela não pode nos comer um cacá de bar. Você não pode nos comer um cacá. Você sabe essa de criadoras achar uma chamada? Estas pessoas estão entendendo? Não podemos acercá-los. Eu não estou acercar a marcar a barca de barca. Mas não estou acercá-las. Então é que eu estou acercar-los? Problemas. Nós estamos acercando para cada homem, quem sabe de barca? Fica! Sans você. Com o que você está? Com o quê? Sim! Você deve achá-la um famoso! E aí precisa saber onde nós achamos! Você deve achar muito a Samson! Nós não podemos achá-la que ele não deve achá-la! Isso é tão muito mal! Vamos fazer a seu próprio nome! Então, pregemos a uma discussão. Você deve achá-la pessoa quando achá-la em seu alimento, ou não para que não fizer o suficiente? Para fazer o acesso para você? Isso é que dá. Essa é a sua sensação. Você deve achá-la em sua casa? Você pode vir aqui com a Madame? Não é que é a Madame a gente, porque é ela, ela e a gente aqui. Mas ela não é a mesma coisa. Ainda não é? Eu vim aqui! Eu vim aqui! Mas o mesmo que eu não sei? Zami, o que é isso? Pode ser que eu não vou deixar ela? Mas se eu não, eu vou perguntar a quem está na vida com a Samyang. a gente não pode fazer isso mesmo. Mas é a minha amiga, ela é o que está aqui para você. Você pode fazer isso mesmo? Não é que não vai fazer isso mesmo. Isso é isso mesmo. Tem que não ter muito tempo de entender. Tem que ter muito cuidado para você, a quem você faz isso. Porque há muitos que estão fazendo isso. Porque há muitos que estão fazendo isso e seus amigos. Por isso, há muitos que estão fazendo isso. Senão nunca me protege o ؟ Eu não vou ter no momento a uma chance de ver essa vida dos mais... mas tudo isso é o fato da grande pesquisa. Você pode me ir agora com Naika, você vai me derrubar aqui. Não. Não, não. Estamos grátis. Ouviu até! Ele vai te dar uma olhada. Ele vai te dar uma olhada. Ele vai te dar uma olhada. Você vai te dar uma olhada. Você está me dando um bom choiro, um bisou? Tá bom choiro Samson. Como você está? Quem é meu amor é bom? Você está me dando um bom choiro. Não vou te dar uma olhada. Você está me dando um bom choiro. É tipo se você serve alguém que está com uma olhada ou seja crescente. Não é assim vocês estão acontecendo. Celos sonhot vai dar uma olhada. Ele vai dar uma olhada para todos. Ele vai dar uma olhada. Por isso tudo, seu sapido. Se você não quer dar uma olhada, talvez ele vou me perguntar um a 20 anos para mim. Disse uma olhada a gente que ela não está a jogar. Porque você sempre está a jogar. Porque todo mundo esteja muita gente, mas é Que tem um dia? Sim, porque é um dia, o dia está a funcionar, o dia está a funcionar E todo mundo está a fagando, ela está a batar, ela está a fagando Eu entendi Você conhece quem quer ir, ele não vai ir para quem travelling Porque se comprena tudo o trabalho para não ser perfeito Não entende o mundo está completamente perfeito Mas você não tem um regime em zero É o regime de novo Se não se faz mesmo, não? Sami tem um monte de gente que está enquanto estava lá. Quando eu venia no setifilismo e librava assim. Não pode ser que não tenha cuidado de 90 milhamentos para ter piedras e traitar no banco. Então, eu tenho que passar para o salário. Malgrado que eu não vou passar para o salário. Eu vim aqui que eu não venia passar para o salário. Ele me permitiu ficar agora. Isso é, você vai ficar com o empresário. Ele disse que era, você vai ficar aqui? Quando eu estou presso, ela está muito pressa. Eu disse que mesmo que eu estava presso, ela estava sempre fresca, eu estava sempre precisando. Eu disse que eu estava precisando. Eu disse que estava precisando. Eu não estou saindo. Como você viu a estar fazendo uma perdida com os filhos aos filhos? Você não está laindo? Você não está na minha mão davantada, senhora. Não que você não está na sua presa. Mas você nunca vai fazer pressa. Eu não sei que você está na sua presa. Eu não tenho que dizer isso. Como você está na minha mão, eu não sei que eu estou falando que eu estou fazendo isso. Essa é a minha mãe, a gente que diz a minha mãe, me dám saber. Quem sabe a mãe, disse que é a minha mãe mesmo que faz aqui, ou não que elezinha a preso do mundo ou não que ele se torne o Ano. Eu mesmo. Eu mesmo. Eu mesmo. Se a empresa você faz isso, então ele fala tudo bem, eu mesmo que ela se fechou a descoberta quando usaria a renda a mão por uma mão, é que ela não consegue dar a minha mãe. A gente não sabe. Mas a gente se deve fazer a minha mãe, faça a gente como ela te disser. Ah, e a gente pode fazer uma árvore que ele não consegue fazer. A gente não consegue fazer essa. Peraí, está aqui um auto que você conseguiu. Isso é por você! É por isso, Samira, ativemos ao perfilhar. Você não é para a vida, o que é Samira e o tempo. O que é Samira, o que é assim, não é assim, eu dissemِّ a imagine que estava aqui todo. Deixa o lejo e abrir para que o Samira fique. Tudo por boa, no mês de julho, até que você quer comprar um bom solar para Samira. Porque essa é a sua senha,美ita e gente queria, se muita você quer ter noção. Depois disso? Se você quer comprar um solar e irá para acheter um bom solar e irá. Se você quer comprar uma boa que você quer comprar o senhor. Você quer comprar um braço sem pensar num bobo mesmo. Sim, é normal. Samson, você conhece que se não tem uma relação satisca? Não, não. Você não tem um pequeno filho, mas não tem um pequeno. Você está aqui. Você está aqui, você está aqui. Você está aqui. Você está aqui, você está aqui. Você está aqui, eu estou aqui. Ok? Ok, ok? Você está aqui. Você está aqui, ok? 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 Vamos ver aqui, você está aqui. Vamos usar aqui. Vamos lá. Vamos mudar aqui. Vamos para a parte de frente. Ok? Uma vez, vamos para a mesa. Não tem um pequeno? Ok. Vamos. Vamos nessa. Isso nao? Vamos lá? Vamos nessa. Você está aqui. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos. Vamos lá. Vamos no seu, não. E eu gostaria que eu soubesse com vocês, porque vocês estão juntos muito tempo. Nós não somos muito bom, mas nós conhecemos a gente. Eu já fui a trabalhar com vocês. E a gente tem que ter gente que enfim nos sintam muito tempo e ouvir as pessoas. Nós gostamos de ter que nos entendermos. Convava-se! Isso! Para nós não podemos ouvir o país, não podemos ouvir a paisagens... Nós vamos nos engenharmos e nos péssacemos. a gente está fazendo isso aqui. A gente tente mantendo isso lá, nós vamos para todo o resto de trabalho. E teremos pessoas que trabalham, e eles vão pagar as boas estrelas de salas. E todos nós estávamos aqui. E todos nós estamos aqui. Todos estão aqui. Todos estão aqui. E aí você está com medo. é que você vai fazer com isso? Sim. Você está loucadinho. Você deve ter o que fazer isso. Sim, nós temos que cuidar. Você pode ter uma parede grandeza. Sim, eu acho que você não sabe que a gente não sabe que a gente tem mais uma temperatura. Você deve ter muito tempo. Como você tem que ter dois-nos de três dias para deixar você. Você pode ter mais um pouco. Não, não, não. Não, não. Não, não. Isso vai ser feito. Não, não. Não. Não, não. Não, não. Não, não. Deixe a desagir. Eu tenho que ter a desagiria. Ok. Eu queria que tenhamos. Sim, vamos lá, então você vai entrar? Vamos entrar para o que vai lá? Ok, vamos lá. Obrigado. Nós estamos aqui no chão, eu vou pedir, eu vou ler o meu momento, está aqui no chão. Isso é tudo. Isso aqui é bom. Eu vou fazer isso aqui. Deu bom. Tem uma vez que você está olhando. Você está olhando aqui. Você está olhando aqui. Félicita-se. Não sei se que você está olhando aqui. Você não vai ter mais que você está olhando. Você não vai ter mais que você está olhando aqui. Você não vai ter que vergonha aqui. Eu vou ter uma estratégia para você que você vai ter essa. Eu vou ter esse jeito. Eu sou muito feliz, mas eu estou falando aqui. Eu vou ter uma relação firme. Seu alô, não me apesar de ser mais nada. Só que eu não vou me derrubar, porque... A relação... É uma coisa que há uma relação entre eles. A coisa que não é sempre bem. A gente precisa entender o que é isso, porque a gente precisa entender o que é isso. A gente precisa entender o que é isso. Ok, vamos lá, vamos lá. Por favor, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Se você tem que se lembrar, o que é isso? E aí Também Você não vai lá. É muito bom. Eu estou aqui. É muito bom. Eu estou aqui. Eu estou aqui, eu estou aqui. Eu vou ver dentro da vida. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Não, 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 não. Não, 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 não. Mas você pode falar com o melhor a Samy Chin des aves e a mãe que faz a minha minha vida Eu posso falar isso em relação à sua relação? Todos os dias nós fal sociais E depois uma outra pessoa vai ficar demas vezes grossa Eu não posso não fazer resposta E eu não posso falar não é essa coisa? Por que você não pode falar sobre isso? Eu já utilize isso, estou a ouvir isso Não é isso não é isso E você tem que falarmos, você não faz isso? É isso não faz isso, não faz isso Não tem que falarmos a vítima Quem está a vítima da minha mãe? O que é Mulca? Tudo é버so. Isso é porque Mr mucha zoma está e que? Porque você não pode ter chates uma pesquisa para fazer já. Por que você não pode terlayado mesmo, você pode ter um novas garrafas de rastreio e estaria humana. Ou seja, para a cabeça banhada, em 4aceiras eu dinheiro para ficar em infeluz crimes tenhas de máquinas. Você não deve ter nada paraźir daquelas pessoas. Existe isso até mesmo. Olha ela a mena, a gente que tem novoitch. Querida gente, vamos lá ela. O que está na bola? O que era? Podebernemos agora, ele deve ter quietíssima钱. Vamos nos ban lengths! Ele veio do meu amor É... Ele veio fazer gente Ele quer que eu venha com ela E aí o que eu message? Eu não entendi Porque ele veio brilhante Porque ele mandou este seu o café Eu não deixe de ver com ele 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 Como mas com esse lixo Eu não deixei de ver com ele Porque eu, imagina-me se me deixei não é uma empresa que eu estrangeira não faz parte de camalho ela só fala e que começou com Samson não tem mais se desgracar com a mulher com ele mas como você disse Por favor do que você deve fazer esse tipo de coisa? Você está falando com a família? Pessoal da matemática mas vamos vocês me compartilham answer a foto? Não é? Você disse que apenas que você fosse desgracar não. 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 Adeus, nuncaosta o others querem fazer isso, senão pega Hande g entire states Berra aqui cheve aqui para. Eu não posso não escolher os seus filhos voltar... Se transformar em cima... Em cima da sua pedacização... Sai pouco? Vamos lá!!! Olha a outra canção! Não, o Indigenous do seu pedac quo... Olha a qu吊ộ porque os uns dúbindos MUCH speed Cold, para a feira. Quem seguramente serve a pegada? Eu estou falando sobre o pobre.'' Sabemos que estou a perguntado assim... Não, não. Não, não. Não! Um, não. Você nunca faz o ano que eu tive! Não, não. Como assim? Como assim você não aceita a convidado sua vida? Como assim você faz isso? Não há tempo! Você não vai querer falar sim. Não há tempo! Não há tempo! Não há problema! Mas agora eu vou fazer uma casca que não sobra com o que ele fosse que seria seu cheveu, que do seu vermelho? Vamos! Com as personagens que não sobra, que é isso? Quem que era? Ele vem. Mandam não, eles são filhos em filhos. Tiremos, meus pais, vamos. Não! Quem morris com elas? Aí eu fizho com o casaco da cela. Minha sonora não. Nem as mangas de whom? Assim, eu falo comigo. Tiremos com os olhos com os olhos que são 4 grins, Se nos chamarcos estão lá para 20 quilômetros. O que você vai lá? Pode ser que seu dinheiro de vez em 3 dias agora! Para que seja um homem também! Ou você pode comprar uma menção de bobeira zoals a uma pessoa! Ou você pode comprar uma fila para ser uma pessoa Ou você pode comprar um homem bom? Você pode comprar um homem que nós somos iguais! Você pode comprar um homem que você está vendo? Ou você pode comprar um homem que você está vendo a si. onde ela tem que nas ruas, ela vai dar pra useful não esqueça da fine Então vamos lá! Tudo bom! Você vem lá. Você consegue ver as decisões que não tememos isso. Não pode ir mesmo. Você pode ser mais jovem para si não. Você pode vir lá paraesus. É um prazer para quem está aqui. Eu oriente! Sem dúvida. Não devemos ter que ser mais alto. Não precisa existir bem. Não vamos deixar isso para não ficar sem preso. Não esqueça. Não você não tivesse nada, não tivesse nada. Você tenta desse lado, aqui no menu, aqui no menu. Você tenta comer esse lado antes de se mover em problemas ou não. Se você não torna muito bom. Só porque você não tem, se você quer ter nada. Então, por que você quer ter uma nossa família diferente? Você quer que eu tenha uma família diferente? Você não tem que comer. Você não tem que comer de würde. Vocêqua fazer uma família muito difícil, depois de ter um bairro de você. eu não sou eu. Quem é a gente que está assim? Você está aqui? Eu não sou eu. Nós estamos vivendo com a gente. Você não pode ir, né? Por que a gente que está aqui? Nós estamos comendo tudo. Vamos embora, vamos embora. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Um 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 A CIDADE NO BRASIL ohh Justoh Theüyorum can 포今年 not again Ok Ei, isso me deu para ler. Para que você possa discutir. Ou para que você possa discutir. Ou para que você possa discutir. Nini. Eu não tenho certeza de que você não vai dar conta. Ah, bom? Isso me deu. Se eu não fizer isso, não posso descobrir a relação. A relação a você? Isso não vai acontecer. Ei, ei. Como se você não fizer um conseil para dizer que você não vai dar conta. Nini. Isso é todo mundo que cresce. Isso é todo mundo que cresce. Temos nos olhos à bombo. O momento que você não tem mais que assim. Vamos compreender. Isso é todo mundo que cresce, como criamos, a estratégia. Por isso, você quer fazer a estratégia para quem cresce? Nós formamos a trovamento. Ou apenas a morte. Quando faz tempo, você vai começar a fazer estratégia como vocês começam a formar uma relação. Ou você vai fazer meu caso? Porque nós vamos simplificar a você. Não tem certeza de que não fazemos isso. Isso é todo mundo. Não, não. Você quer você já pode não ficar quando você falar. A gente não pode se dar conta. Quem é o apagado? Mas quem é queira? Comprei com o papá, eu tenho muita confiança sobre isso, eu tenho certeza que tem que me fazer isso. Como você faz me ter confiança? Eu não tenho confiança, não tenho confiança, e eu não tenho confiança, ela me diz que vai ser tão bonitinho. Nini, você é queira. Você é uma pessoa que é queira? Você é uma pessoa que faz isso que faz isso? Você é uma pessoa que faz isso? Você não pensa que não é queira a prioridade. Pode ser que você não está comendo? Nini, compreende, eu quero compreende. O padre, o meu filho. O que a visto? Seu dia, o seu dia o meu filho, o que não sei o que não estou a visto. Que que eu estou a visto? Você queria fazer o meu filho? Não. Ok, não há problema. Seja que o meu filho tem alguma coisa. O meu filho, meu filho, meu filho, e meu filho, o meu filho e o seu filho. Ele tem o seu filho. Isso tá me encercendo. Vamos lá para o meu pai, A gente vai te daria grande, Que não seja grande, eu sempre gostaria. Não fazia mais que não seja grande, Ela vai daria para a prática, Eu estou sempre reservando uma coisa. Depois que eu estou falando, Eu gosto muito do momento, Eu gosto muito do momento, Vamos calar, eu vou te dizer. Não, não vai me dizer não. Então vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Você deve ter um filme, baby. Não, mas você vai. Comprei, compre. Tudo bem, companhia, não sei. Deixa para estamos lá. Deixa para nós. Olá, vamos lá. O que está? Por isso que nós estamos fazendo um filme, porque não estamos comprando o café. Você não pode fazer isso, mas não tem certeza. Eu não vou fazer isso. 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 Você está falando isso aqui. Filho. 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 Você está pronto agora. Se compelling também, se convencer realmente такое expense, então espaço mais assim. Se bowsse become muito por você, sening! Ou G2 para Primo mushrooms. Para pr trap or친 Muito a impressão do que você cinza gigações vezes? Eles estão mais bababalá, mas não é? Então já temos minhas 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 grausas e mais famí độ às vidas! Im da mesma forma como se dá? Se quer fazer minhas minhas crênadas ali, vamos embora para os convidados! Se dá essa? Se prende! Assez a sua ilia! Prende sua piedade! Não é, não é que eu vou deixar de te la manchete. Deu que? Eu vou deixar de te dar um carro. Deve ser o carro onde a 4 e que eu vou deixar de te dar. Porque você não vai ter um acidente. Não sei a faxinha, não sei o que faz isso mesmo. Você sabe que oween a ombalian prova não vai fazer isso. Não é que eu quero fazer, não sei o que faz isso mesmo. Esa é o mesmo. Vizinho tem que fazer isso mesmo. Você pode usar o meu carcá? Não, não tem nada de vergonha. Peraí-se, não tem nada de vergonha. Você pode vergonha? É que eu não tenho aqui, meu carcá, meu senhor. Oh! Eu tenho que vergonha, meu senhor. Meu senhor, ele também tem um carcáter e vamos vergonha mais não. Quê é? Quê é? Quê é? Que quê é? Quê é? Não é cale! Que isso é pra vôo? É uma pessoa que não me faz para ela. É uma pessoa que não me faz para ela. Olha que eu vou te dar para ela para ela. Não sei! Fude para ela! Fude para ela! Fude para ela! Eu vou falar sobre o papão. Eu vou te dar para ela. Eu vou te dar para ela. Aie, eu vou te dar para ela. Eu vou te dar para você. Você vai passar a seu movimento. Não, 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 não Não tem nada de vergonha, não tem nada de vergonha. Que que você disse? O que você disse? Você pode me acheter esse pimp. Não, não tem nada de vergonha. Eu tenho que vergonha. Isso? Para vôrre essa uma coisa do que esse trabalho agora. Isso existe um cheque, que dá uma c despropor da garota onde há uma corrente. Esse é que você faz uma estratégia com a obra dela. Porque eles pegam a molecada. Aqui é o que você usa. Não, não é porque você usa isso. Aqui é o que você usa. Você usa a nossa coisa. O meu nome, não é bom que você usa a coisa para isso. Não é bom que você usa. Agora é um problema. Vi ai cháve, vi ai cháve, vi ai cháve E aí. Vamos lá. Isso é com certeza? Ok, então você vai e aqui. V Abanjo. Vamos lá! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá! Você está começando a marcar ela. Você está começando a marcar ela. Você está minutando a marcar ela. O nosso arco! Seu mal, vamos lá. Vamos lá pessoal. Vamos lá! Vamos lá! Oh, não é? Sai como você chifonou isso... Como você chifonou isso? Não, não é isso, cara, não é isso... Ele não é isso. Olha só! Você já não faz isso. Ficou quente, mas que você faz isso aqui? Não, não é isso? É como se fosse eu ou não... Como se fosse eu não afastar da cara, você não estava chifonando? Sim, mas quando eu estava morto aAllah, como você chifonou isso... Você não estava morta a família? Você não estava morta a família em uma outra uma uma família para a mulher, Você não consegue nos cair, mas se impôner. Você pode fazer essa questão de riscos a todos nós? Você pode me desistreram? Como eu disse isso, cara tá na longa! Não, eu não consigo falar isso... Que isso? Como isso? Por que você pode explicar? Não é só isso na minha conta, não é só isso! Não é só isso! Vamos para ela! Essa minha conta está na minha conta. Você acha que vai ser mais sol da casa? Não é só uma coisa? Você ainda não é condamnada como a gente? Ah! Não vai levar a verdade. Você vai ficar com certeza por não deixar de undecate? Eu vou ficar com certeza mesmo. Não sei se dizer, a você diz que não quer que eu vou realmente me disser. Agora uma vez que eu estou bem mais nãouremo. Eu não vou ficar com certeza de que você vai fazer isso mesmo com segurança. É melhor que você vai fazer isso mesmo com a segurança mesmo. Não precisa fazer isso mesmo. Olha, olha como você está aqui. Olha que legal, o que é o que você está acontecendo. Essa é? Quem é esse dia confessa? Fiquei! Fiquei! Fiquei com você para a sua mãe. Fiquei com você para a sua mãe. Não se faça a sua mãe. Fiquei com o seu filho. Fiquei com a minha mãe. Fiquei com a sua mãe. Fiquei com a minha mãe. Vamos fazer uma casa com o café. Se, eu vou guardar aqui. Ela me faz um pouco de mal. Mas eu tenho não mas de pouso. Veja. E aí você vai falar sobre isso? Você tem um chefe? O que você tem um chefe assim? Você também vai virar o teu dinheiro. O que é? Que é? Você quer que eu tenha um chefe? Eu não sei que você tem um chefe aqui, mas você tem um chefe de trabalho. Quem é esse chefe? Estão comendo o siro que você esta no jovem? Estão comendo o lixo? Eles estão comendo sucesso onde você está no jovem só Vamos lá, gente. Vocês não estão se arrumando a forma? Eles estão comendo esse lixo aqui. Não, não. Não tem um burrinho para me expor. Eu quero ir na parte da vida. Olha isso. Ou nunca, não tem um julgamento. Não lhe diz, não tem um julgamento. Como esse é o que você quer dizer? É porque você está fazendo isso. Isso é. Você está fazendo isso. Você está criando conflitos para dar alguns juíços, porque não há juíços. A gente não está indo para lá. Mas você não tem que falar em casa. A gente não está tendo a esse trabalho. Assim, você está começando a te ajudar. Você está fazendo isso mesmo? É porque você está fazendo isso. É o meu filho. Você não tem que fazer isso. Você não tem que fazer isso. se ela iria para fazer brilhantes ou não possa prosseguir. Quando a gente estava morto, ele estava fazendo trabalho dela. Eu disse que ele era como expedição. Eles estão mortando. Sim, ele estava morto, ele estava fazendo trabalho dela. Senão, nós vamos fazer isso, senhor. Vámonos? Não. Como você disse? Não é um bom dia para você. Ele não é um bom dia. Ah, ele? Ele não tem a djelé, né? Não, não tem. Tudo isso e합니다. Todo mundo vai comprar o senhor. Não vai nos desir. Apesar mesmo, você vai nos desir. Não vai nos desir. Aqui está o nosso crédito. Estes aqui quem quiser, vamos. Para cortar sua comprheza ou show-te mais fiamos somente no meu hotel. Qual? Qual? Qual é o senhor? Qual é o senhor? Qual é o senhor? Não, é isso aqui está. Eu vou dizer o senhor tem que fazer emprego. O senhor quer ver essa coisa. Mas tem um problema, porque normalmente nós precisamos... Nós precisamos de ferramentas que o Brasil tem para fazer uma cidade. Então, ele está chegando na rua. Então. Não há nem uma peça que não se社arem. Estas coisas bloqueadas? Não, mas de 70 anos. Não dá aqui. Que coisa é a melhor de um local governments? Não há os clientes assim pelo contrário. Nós falamos assim. Nós ainda estamos conseguindo. Nós nos cois, nós nos cois, e para você ter um destino. Eu não quero que isso seja muito ruim. Quer dizer que para nós, nós não temos de novo estrangeiros que ademecam ali. Quem está aqui? Nós aqui, ó. Sim. Eu fui embora, agora saibão. Ou você deve sair daqui mesmo. Não é que não é sem filhosante Não é que você vai fazer isso Eu não vou, antes vai! Se parce que não vai morrer Se você vai morrer com o encontro A Roso Boj? Hum! O A Rose Boj? Você vai morrer com o Tanto Prens Não vai piorar 기�ão irá passar Você pode me confiar? Você pode apresentar a minha filha Não é que eu acho que não vai ter tudo Então, pessoal você vai fazer um menino pra você Dr. Seu no time você vai falar de você, mas você vai fazer um menino pra mim? Obrigado. Então, você vai me falar com aContiça, como você se chama, para mim? Eu vou falar com a França sim, se eu não me esqueci de fazer para mim. Seu no time você quer chegar lá e daí! É que você vai falar com você. Se você vai falar com você? Por que você não acha que você vai falar com a França? Como eu falo com a França? Você vai falar com a França, e você não pode falar com a França? Se você vai aprender com a França? Porque eu não posso fazer isso mesmo. Não posso fazer isso mesmo. Muito mal, muito mal. Você disse que tem uma mulher. Você sabe que todo mundo vai fazer isso mesmo. Sem problema, eu tenho que fazer isso mesmo. Mas não posso pagar a papel. Porque todo mundo tem que pagar. Como você vai fazer isso mesmo? Como você vai fazer isso mesmo? Não é? Não é? Não é? Não é muito mal. Não é? Como você vai fazer isso mesmo? 5 anos até a próxima semana. Você vai fazer isso mesmo? Não é porque o Estado não sabe então. Como está aquilo que o Estado não dá também, não tem nenhum ponto. Como é que o Estado está nhancando. Você tentou de fazer isso mesmo. Você está tendo com o Estado, que? Sim, sim. O Estado está nhancando nada. Não há nada. Não há um Kendiro público. Seis um problema não é? Mas o Estado está no sérgio, eu não tenho tempo hoje. Láiska que meus pais me assombrou? Tu moças a Anmã? Não sei que não parce que é uma atividade, é isso mesmo? Não, mas não a gente quer que não para. Não, eu tenho uma atividade que não. É isso que meus pais. Mas se não me fazer um same gosto de bolsinha. Eu sei que não vai. Vai하�等 você? Mais eu quero fazer o caso aqui mesmo. Ok, então vamos lá. Foi uma atividade, não um juge, mas a inúmer o quadra. Não tem beijão, a menuda. Tu vai cair, né? 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 Tchau, tchau. Vai! Tchau, pá!